Então galera, nessa gameplay que vocês vão estar vendo, eu vou estar aqui usando o fuzil de batedor da raid Último Desejo, a Transfiguração, caso vocês queiram ver uma gameplay completa só deles, está aqui na descrição o vídeo, nessa gameplay que não vai ser recomendada, vai ser só uma gameplay que eu tava jogando de boa, aí a partida saiu mais ou menos boa, então eu decidi postar aqui ao invés de só deixar ela ir pro Wimbo, então óbvio movimento e quadro automático, cara, se eu tivesse outro porquê seria muito melhor você bater daqui, mas você consegue pegar com o carro do mortal e chacina, o que você consegue deixar e esse batedor é dando dois steps, que é muito bom, munição estável, extremamente em espiral, velocidade de recarga como obra-prima e aqui com trava-los de coronha como mod e sem tonalizador, já que é muito bonita sozinho, galera, eu vou estar usando aqui a minha ira de chayura adepta com injeção de adrenalina, ventreira mortal, carro do tático, calibre pleno, alcance como obra-prima e aqui alcance adepto como mod pra adicionar aqui aos quase 100 de alcance que ela tem, mas é isso, galera, vou estar no salvar 3.7 do caçador espero que vocês gostem do gameplay, caso vocês gostem, deixem o seu like, se inscrevam pra mais e bora lá pro gameplay e aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.